Boa noite, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Começa em Belém a semana do encarcerado. Unidade Materna Infantil do Sistema Penitenciário do Pará homenageia as mães. Bruxismo causa dores, desgastes e perda de dentes. Belém faz caminhada pela paz. Educação, cultura e evangelização. TV Nazaré completa 12 anos. E uma entrevista sobre a campanha do desarmamento no estado do Pará. Hoje é segunda-feira, 12 de maio e Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando da semana do encarcerado. E durante toda esta semana serão discutidos temas referentes à justiça restaurativa. Nesta manhã aconteceu a abertura solene. A repórter Larissa Cristina acompanhou a abertura. Marcos, esta é a oitava semana do encarcerado. De hoje até sexta-feira, a Arquidiocese de Belém, através da Pastoral Carcerária, promove diversas atividades nos presídios do Pará. Entre eles, palestras, cursos e missas. Aqui na sede da UAB em Belém, acontece a abertura solene desta semana. Com a presença do acerviço metropolitano do Alberto Taveira e do tenente André Luiz Cunha, superintendente do sistema penitenciário do Pará. Logo no início da manhã, houve uma apresentação com o coral feminino da Suzipe. Vamos acompanhar um pouco este momento. E agora nós vamos acompanhar uma reportagem especial sobre um batizado que aconteceu neste final de semana na Unidade Materno e Infantil da Suzipe. Eu acompanhei este momento que também faz parte da Semana do Encarcerado 2014. Vamos ver. Um dia mais que especial para as internas do berçário da Suzipe. Na véspera do Dia das Mães, elas puderam batizar seus filhos. O batizado aconteceu no pátio da Unidade Materno e Infantil, onde hoje vivem 11 presas com seus bebês. Seis crianças e duas internas receberam o batismo. Feliz que eu estou vendo a minha filha ser batizada e estou batizando outra criança, a Esté. A cerimônia foi presidida pelo padre Vicente Lotti. É um momento de muita emoção estar com essas pessoas, que a gente quer que eles se sintam livres. Não queremos de jeito nenhum que eles se sintam presos. E eu acredito que através de uma celebração desta, a gente abre o coração das pessoas para que elas se sintam livres e se sintam amadas por Deus. Porque Deus ama todas as pessoas, principalmente aqueles que às vezes erram mais. A Unidade Materno e Infantil da Suzipe tem cerca de um ano. E é a primeira vez que acontece um grande batismo coletivo aqui dentro da unidade. As internas chegam na unidade aos seis meses de gestação. Após o parto, os bebês só ficam com as mães até completar um ano de idade. Juscirene aproveitou para viver este momento com a filha. No mês que vem, Heloísa irá embora. Não sinto mais que eu consiga se imaginar, porque se eu não saísse, até ela completar um ano, ela vai. E eu não ia participar do batismo dela. E aqui eu consegui. O batismo faz parte da programação da Semana do Encarcerado, promovido pela Pastoral Carcerária. A maior felicidade nossa enquanto pastoral carcerária é que, justamente com o tema da Semana do Encarcerado desse ano, justiça restaurativa, quer dizer, restaurar a dignidade através da autoestima, do respeito, quer dizer, os padrinhos de fora que aceitaram essa condição e vão assumir o compromisso de acompanhar a educação dessas crianças lá fora, porque tudo isso é extremamente gratificante. E nada é imérito nosso. É obra do Espírito Santo. O que a gente tem que fazer é dobrar os juízes e dizer assim, eu te agradeço por ter feito da Pastoral Carcerária, que a Pastoral Carcerária é minha equipe, de ter feito de todos nós instrumentos da vossa paz, como São Francisco já dizia, né? Apesar da alegria do momento, algumas se entristecem porque estão no cárcere neste dia tão importante. Estou me sentindo bem, né? Porque estou véspera do dia das mães, né? A gente vai comemorando, tomo comemorando hoje o dia das mães. E é o primeiro dia que eu passo é trancada. Ah, está sendo bem e está sendo ruim também, né? E eu também. Mas ao mesmo tempo você viveu a felicidade de estar batizando o seu filho. Meu filho, é a coisa mais importante. Está acontecendo hoje o batismo, né? Como o batismo nos perdoa do pecado, simboliza a fé e a esperança, o clima de tristeza rapidamente foi superado para dar lugar às emoções dos batizados. A Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo promoverá nos dias 14 e 15 de maio, na sede do INCRA, em Altamira, reuniões de trabalho para discutir conflitos e reforma agrária na região sudoeste do Pará, na área do Xingu. Participarão das reuniões o desembargador Otávio Maciel, ouvidor agrário do Tribunal de Justiça do Pará, e o juiz Horácio Lobato Neto, da Vara Agrária Regional de Altamira, representantes de instituições que atuam na questão fundiária no Estado, também participam da reunião. A campanha do desarmamento, que teve início há alguns anos, continua. Na entrevista de hoje, vamos saber como a sociedade pode continuar ajudando nesta campanha. Também vamos falar sobre a denúncia e a fiscalização em relação ao desarmamento. Patrícia Nascimento está com o policial federal Fernando Castro e vai falar mais sobre o assunto, não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente começar a conversar aqui, eu gostaria de lembrar a você aí de casa que o telefone para participar aqui da nossa entrevista é o 4006-9211. Você fala com o pessoal da nossa central de atendimentos, diz a sua pergunta, a sua dúvida, e a gente responde aqui ao vivo. Para a gente começar, não é, Fernando? A gente poderia explicar para as pessoas como foi que surgiu essa campanha do desarmamento, quando surgiu, qual é o histórico desse processo todo? Bom, a campanha do desarmamento, ela surgiu aproximadamente em 2003, 2004 e efetivamente se transformou em lei, que é o Estatuto do Desarmamento, em 2005. O governo federal precisava contabilizar as armas que circulam no país. Claro que a campanha do desarmamento, ela foi destinada ao cidadão de bem, aquele cidadão que tem responsabilidade, que paga seus impostos, enfim, o cidadão brasileiro ou a cidadã brasileira. E para isso que serviu a campanha do desarmamento. Primeiro porque, como eu já frisei, o governo precisava contabilizar. Eram muitas armas circulando pelo país, umas com registro, outras sem registro, então precisávamos normatizar. E efetivamente foi, com a ajuda da sociedade, foi realizada, foi elaborada esse projeto de lei, depois transformado em lei. Agora é realizada pela Polícia Federal, né? Exatamente. Aí coube à Polícia Federal o gerenciamento de toda essa, e a fiscalização do cumprimento da lei. Em 2005, efetivamente começou a campanha do desarmamento com a arrecadação voluntária. Ou seja, aquele cidadão que não queria mais continuar com uma arma em casa, ele procurava um posto da Polícia Federal. Registrada ou não. Ou não. E não se queria, não se perguntava de maneira nenhuma a origem daquela arma. Se tinha documento ou não. O importante era o cidadão se ver livre da arma, que ele não queria mais na sua casa. Em 2005, 2006, o governo resolveu estimular a campanha, gratificando a pessoa que aderia voluntariamente à campanha do desarmamento. E isso vem acontecendo até hoje. Até hoje, a campanha do desarmamento continua, é lei, é uma lei federal, e serve para as pessoas que querem aderir à campanha, quer entregar espontaneamente uma arma que não quer mais na sua casa, ela continua, a Polícia Federal continua a receber essa arma. A pessoa que entrega a arma continua tendo a gratificação, hoje em torno de 300 a 400 reais, isso de acordo com o calibre da arma. Esta arma depois, primeiro é inutilizada imediatamente na frente da pessoa que está aderindo à campanha. E depois essa arma é periciada, é entregue ao nosso, o Exército Brasileiro, que efetivamente destrói essa arma, transformando aí em matéria-prima para a construção de outros bens, tipo uma carteira escolar, uma poltrona, enfim. O Exército dá destinação a outro local para que essa arma que foi destruída, porque é metal, é ferro, ela sirva para a construção de um bem que não seja uma arma. Agora, qual é a penalidade para quem mantém em casa uma arma sem registro, por exemplo, ou é pego na rua, enfim, em outras situações com uma arma como essa? A pessoa que tem uma arma na sua casa e não tem registro, não tem nenhum documento, ela efetivamente já está cometendo um crime, e é um crime federal. A pessoa vai responder, se for apanhada, se for flagrada com esta arma, e esta arma não tem um registro, não tem uma origem, a pessoa vai responder e pode aí enfrentar a justiça, que pode lhe dar aí uma condenação que varia de três a cinco anos de reclusão, dependendo em que condições também a pessoa está usando essa arma. Se estiver só em casa, já está cometendo um crime. Se estiver na rua, pior ainda, porque está circulando, transportando uma arma que não tem registro. Mas é bom frisar para as pessoas que estão nos assistindo, que quem tem uma arma hoje na sua casa e essa arma não tem registro, a pessoa não pode mais registrar. Eu vou repetir, quem tem você que está nos assistindo, tem uma arma na sua casa, esta arma não tem registro, tipo assim, era do seu papai, era do seu vovô, que faleceu, deixou essa arma e você continua com essa arma aí, você só tem um caminho. Se essa arma não tiver registro, você só tem um caminho, é aderir à campanha do desarmamento. Você vai até a Polícia Federal, recebe lá uma guia de trânsito, volta, pega a arma, leva para a Polícia Federal, entrega na campanha do desarmamento e ali você vai ser indenizado dentro de 24 horas. Por quê? Porque o governo estabeleceu até dezembro de 2009, para quem tivesse uma arma e quisesse efetivamente fazer o registro, estava dentro do prazo legal. A partir daquela data para cá, a pessoa não tem mais como regularizar, como registrar uma arma. Só tem um caminho, entregar na campanha do desarmamento. Tá certo, Fernando. A gente vai continuar conversando no próximo bloco, a gente lembra você aí de casa e que o telefone para você participar é o 4006-9211. Marcos? As Forças Armadas estão realizando a Operação Ágata 8 em toda a extensão da fronteira brasileira com os 10 países sul-americanos. Este ano, a ação conta com 30 mil militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Também participam agentes das Polícias Federal, Rodoviária Federal e Militar, bem como profissionais de agências governamentais. E agora vamos falar de saúde. O ato de apertar os dentes ou rangelos pode caracterizar o bruxismo, uma hiperatividade muscular que pode causar dores, desgaste e até mesmo a perda dos dentes. A correria diária, as preocupações, o estresse, são fatores que podem levar ao desenvolvimento do bruxismo, que se caracteriza pelo travar ou ranger dos dentes. O bruxismo é uma hiperatividade muscular que vem a nível de sistema nervoso central, que pode ser de dois tipos, o cêntrico e o excêntrico. O cêntrico é o apertamento dentário e o excêntrico é o ranger de dentes. Algumas pessoas podem ranger ou apertar os dentes sem que percebam. Essa prática provoca dores e outros problemas de saúde. Uma das evidências é o desgaste dentário. Mas também tem aquele tipo de pessoa que não tem o desgaste, mas tem dor muscular. Então a dor muscular leva o paciente ao tratamento. Quando a gente faz o exame, a gente pergunta para o paciente, você aperta o dente à noite, você sente que você ranger o dente? Aí a pessoa fala assim, não, eu não faço isso, só se for dormindo. E a gente pede para a pessoa começar a se observar no dia a dia. Quando ela começa a se observar, a prestar atenção nos dentes, ela começa a ver que ela faz isso. Quando ela está muito concentrada, quando ela está estressada. Então, esse autocontrole precisa existir para o tratamento do bruxismo. O bruxismo não é um transtorno perigoso. No entanto, pode causar danos permanentes aos dentes e dor desconfortável na mandíbula, na cabeça e no ouvido. É comum tanto na infância quanto na fase adulta. Geralmente, se alguém da família tem bruxismo, alguém pode desenvolver o bruxismo. Mas está muito relacionado ao estado emocional, ou seja, ao estresse. O bruxismo não tem cura. As metas de tratamento são reduzir a dor, evitar dano permanente aos dentes e reduzir o travamento ao máximo. O controle é a nível de placa, porque o bruxismo pode ser dito como distúrbio do sono. Ocorre também durante o sono. A gente faz o tratamento através de uma placa que protege os dentes. Essa placa é colocada no paciente, é pedido para ele usar durante a noite e precisa fazer ajuste. Porque a cada mês, a cada semana, a superfície da placa muda. Porque se o paciente range, ele vai desgastar, porque vai havendo acomodação da mandíbula e dos dentes de acordo com o ranger. A dor também pode ser tratada com termoterapia, ou seja, bolsa de água quente, relaxamento muscular através da fisioterapia. Então, assim, na verdade, não tem cura. Precisa-se de um controle. E vai ter época da nossa vida que a gente vai estar rangendo mais, vai estar sentindo mais os sintomas e época que vai estar sentindo menos. Existem pessoas que dizem assim, ah, eu rangia e não ranjo mais. Mas é difícil, muito difícil. O IDESP, Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, publicou um estudo sobre mulheres paraenses que chefiam famílias. A pesquisa apresenta um perfil da mulher paraense, com destaque para aquelas que são mães e as que acumulam a função de chefes de família. Segundo os dados do Censo, 1 milhão e 900 mil pessoas que chefiavam domicílios no Pará, 687 mil eram mulheres. Esse número representa 37% do total. Os números indicam um aumento de 129% depois do Censo realizado no ano 2000. Com base nesses mesmos dados de 2010, o IDESP aponta que 49,6% da população do Pará é do sexo feminino. O estudo pode ser acessado no site do IDESP. O Banco de Leite do Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará está precisando de doação de leite materno. O leite materno é considerado pelos médicos o alimento mais completo e fundamental para as crianças. Além de diminuir a mortalidade infantil, o leite ajuda na alimentação de recém-nascidos e crianças internadas cujas mães não podem amamentar. O leite, depois de doado, passa por um processo de pasteurização e só depois pode ser aproveitado por prematuros e recém-nascidos. As mães interessadas em fazer a doação não devem estar fazendo uso de medicamentos que prejudiquem a qualidade do leite. Para fazer a doação, é só ligar para o 0800 727 2057 e 4009 2311 e esperar a coleta em casa. E agora vamos falar sobre a educação. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começaram hoje. As provas do Enem devem acontecer nos dias 8 e 9 de novembro. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, o edital do Enem já está disponível na internet e no site do Enep. A taxa de inscrição é de R$ 35. A previsão é que 8 milhões de pessoas se inscrevam de hoje até o dia 23 de maio. A taxa de inscrição pode ser paga até o dia 28. Alunos da rede pública de ensino e com renda familiar abaixo de um salário mínimo e meio são isentos da taxa de inscrição. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Os candidatos podem obter informações pelo telefone 0800-616161. A nota do Enem pode ser usada para participar de programas como o Sisu, que disponibiliza vagas no ensino superior público. O ProUni, que oferece bolsas às instituições privadas. E o SisuTec, que destina a estudantes vagas gratuitas em cursos técnicos. O Enem também é pré-requisito para firmar contratos por meio do FIES e para obter bolsas de intercâmbio pelo programa Ciência Sem Fronteiras. E agora você acompanha a dica de leitura com o escritor Paulo Nunes. Olá, meus amigos da TV Nazaré. Estou mais uma vez aqui com vocês para dar uma dica de leitura. E hoje eu faço com este livro chamado Semiramis, de Ana Miranda. É uma deliciosa ficção histórica em que a autora cearense, através de um jogo de imaginação, inventa a vida ou reinventa a vida de José de Alencar, o grande romancista romântico. Então, através deste livro, os amantes do romantismo, sobretudo, os amantes da obra de Alencar, vão poder ter contato com esta fabulosa viagem histórica, porque ela recria José de Alencar, faz com que ele conviva com os seus contemporâneos, Machado de Assis, Gonçalves Dias, Castro Alves e outros. Uma obra de um estilo extremamente delicioso, que tem o sabor da crônica. Eu não posso deixar de deixar essa dica a vocês e desejo uma boa leitura. E você vai acompanhar ainda nesta edição, Belém faz caminhada pela paz, Educação, Cultura e Evangelização, TV Nazaré completa 12 anos. E voltaremos a falar sobre a campanha do desarmamento no Pará. O Nazaré Notícias volta já. E vamos continuar falando sobre a campanha do desarmamento com Fernando Castro, da Polícia Federal. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A gente aproveita para agradecer a participação dos telespectadores e dizer que o telefone para você ligar e participar aqui conosco é o 4006-9211. Nós temos aqui duas perguntas. Vamos responder aqui, Sérgio, a pergunta do Moraes, aqui de Belém mesmo. Ele diz que tem uma arma que era do seu avô e não sabe se é registrado ou não. Ele pergunta o que fazer. Olá, Moraes. Obrigado. Frisamos agora no primeiro bloco que quando o seu avô ou seu pai deixa uma arma e você não quer machucar com essa arma porque não sabe se tem ou não registro, só tem um caminho. Você se dirige à Polícia Federal com os dados da arma, lá você vai informar, vai preencher um formulário que é a guia de trânsito, volta para casa, pega a arma, com essa guia de trânsito vai para a Polícia Federal, lá entrega a arma na campanha do desarmamento. e com 24 horas você será indenizado esta arma tendo ou não registro. Fique tranquilo, a Polícia Federal não vai perguntar absolutamente nada para você se essa arma pertence ao seu avô ou se ele comprou de outra pessoa. Não interessa. O que interessa é que você está aderindo à campanha do desarmamento e será indenizado. Agora o Roberto de Paragomenas, ele diz que tem uma arma que é registrada e ele gostaria de vendê-la. Quer saber qual o procedimento? Ok, Roberto. É um procedimento diferente, mas com alguns aspectos idênticos. Você se dirige com os dados da arma até a Polícia Federal, você deverá ter já uma pessoa de bem que não esteja respondendo nenhum tipo de procedimento na Justiça, não esteja respondendo inquérito policial, nem processo criminal. Você se dirige à Polícia Federal, lá você vai preencher o formulário e vai transferir essa arma para a pessoa que quer adquirir esta arma. Está certo. Muito obrigada pela sua participação. Eu gostaria apenas que o senhor reforçasse a importância de participar dessa campanha e quem tem uma arma realmente entregar. Qual a importância disso? A campanha do desarmamento tem vários aspectos muito positivos, dentre eles, normatizar. Quer dizer, o governo precisava contabilizar as armas que circulam no país. Hoje, quem tem arma é o cidadão de bem ou o criminoso. O cidadão de bem tem o Estatuto do Desarmamento. O criminoso, é claro, que tem outro tratamento. Mas é importante a campanha do desarmamento porque ela vai realmente, primeiro, contabilizar e depois estabelecer normas para quem quer usar uma arma. E você que tem uma arma na sua casa tem que se cercar de todos os cuidados para que essa arma não caia na mão de criança nem de criminoso. Essa arma, muitas vezes, quem tem uma arma na sua casa pensa que tem segurança. É um ledo engano. Quem tem uma arma, a pessoa tem que se cercar de todos os cuidados porque uma arma é sempre um grande perigo aonde quer que ela esteja. Está certo. Muito obrigada pela sua participação. a você aí de casa. Se quiser participar aqui ainda conosco sugerindo temas para as nossas entrevistas, o número é o 4006-9211. Marcos? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Fernando. E neste final de semana, a comunidade do bairro do Telegra foi às ruas para pedir paz. A caminhada já acontece pelo segundo ano consecutivo. Com roupas brancas, bandeiras e cânticos de paz, os paroquianos mandaram seu recado. O mundo hoje está tão cheio de violência, falta Deus no coração, então falta paz para a humanidade. Por isso que o mundo está desse jeito. Se houvesse Deus dentro do nosso coração, a paz ia reinar no nosso coração também. Esta é a segunda caminhada pela paz da paróquia de São Raimundo Nonato, em Belém. A motivação maior é a encarnação do Filho de Deus que veio trazer a paz ao mundo. E a nossa manifestação significa dizer que nós queremos que a paz que Deus veio trazer se faça presente no meio de nós. Apesar de percebermos muita violência, mas queremos ser um sinal de Deus, um sinal de paz na nossa comunidade. Por isso, este é o segundo ano de muitas outras caminhadas pela paz que faremos aqui na nossa paróquia, na nossa comunidade. O tema deste ano é justiça e paz se abraçam. Por isso, a caminhada reúne instituições públicas, entidades educacionais e órgãos ligados à defesa da vida e da segurança pública. A caminhada percorreu três bairros e por onde passava era louvada pelos moradores que também anseiam por paz. É muito bom. Meu filho também está nesse movimento e eu acho muito bom. Todo dia a gente vê pela televisão, né? Tanta violência e a gente até fica cansado de assistir televisão porque é tão chato ver tanta violência. Juntos, todos caminharam pelo fim da violência. Essa é a segunda caminhada que nós estamos tentando motivar as pessoas a lutarem pela paz, a não ficarem de braços cruzados diante de situações que nós vemos todos os dias acontecendo. Muitas vezes ao nosso lado e nós cruzamos os braços achando que não é conosco. Mas, na verdade, a paz tem que chegar em todo mundo porque senão a violência vai dominar. Então, não é possível, né? A paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Belém realiza hoje a tradicional procissão das velas, O cortejo luminoso percorrerá as ruas dos bairros de Fátima, São Brás, o Marizal e Marco a partir das 5 horas da tarde. Mais de 300 mil fiéis estão sendo esperados na procissão. A festividade no santuário começou no dia 1º de maio e segue até o dia 13 de maio, data de sua primeira aparição aos três pastores, Lúcia, Francisco e Jacinta. Neste final de semana, o bairro de Valdecãs, em Belém, recebeu uma feira de cidadania promovida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em parceria com outras instituições e com a paróquia de São Geraldo Magela. O atendimento aconteceu no sábado e facilitou a vida de quem trabalha durante a semana. Bom, porque ajuda um pouco, né? Pelo dia útil, por exemplo, que é sábado, ajuda quem não trabalha, aproveita, não pode ir pelo meio da semana, para tirar nos órgãos durante a semana, tira aqui e aproveita o tempo. Ah, muito bom, excelente, até porque aproveita o momento em que a gente não está com uma determinada ocupação para resolver o problema. Ah, eu achei ótimo, né? Foi muito bom esse apoio que o padre Ronaldo está fazendo para a gente aqui, comunidade, está muito bom. Parabéns para ele. A feira de cidadania aconteceu no Colégio Dom Pedro I no Conjunto Marex, em Belém, e ofereceu diversos serviços à população. Ele faz parte de um programa que o Tribunal de Justiça tem, chamado Tribunal de Justiça Vai Aonde Você Está. A ideia aqui hoje é garantir à população acesso à justiça e serviços que garantem a cidadania. Retificação de registro de nascimento, reconhecimento de união estável, ação de alimentos em que os pais estejam presentes, ações de jurisdição voluntária, ou mesmo contenciosa, que ambas as partes estiverem presentes, eles poderão encaminhar uma conciliação e, ao final, homologar essa conciliação. Cerca de mil pessoas foram atendidas nos serviços oferecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará e instituições parceiras. O principal objetivo desta ação é garantir os direitos dos cidadãos. Com a finalidade de levar o tribunal mais próximo da população. Por mais que tenhamos aqui, em Belém, os fóruns, as varas, mas as pessoas, às vezes, têm dificuldade de se deslocar e ter um atendimento jurisdicional. Esse é o nosso objetivo. A gente pensa que, assim, nós estamos levando o tribunal para mais próximo da população e mostrando o trabalho do Poder Judiciário, o trabalho dos juízes e dos demais parceiros da justiça. A ação contou com o apoio da paróquia São Geraldo Magela, no bairro de Valdecães. Nós pensamos que essa parceria com o Tribunal de Justiça nos faz compreender duas coisas. Primeiro, que a igreja pode fazer parcerias com organizações, com entidades, com o Tribunal, para oferecer à comunidade serviços sociais, benefícios sociais. E, segundo, apontar caminhos de direitos. As pessoas precisam saber para onde ir, onde procurar as coisas que há que têm direito. Então, nós temos a intenção de ver outras parcerias oferecendo esses trabalhos sociais. Esta ação faz parte das atividades do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ainda neste primeiro semestre, outras feiras de cidadania devem acontecer. Nós temos várias atividades. Nós temos mutirões temáticos a serem realizados em relação a processos judiciais do Banco do Brasil. Vai acontecer do dia 31 de maio e 1º de junho. E vamos fazer também mutirão temático relativo aos casos de DPVAT, o seguro de acidentes, que vai acontecer no dia 7 e 8 de junho. O Instituto de Artes do Pará já abriu as inscrições para as oficinas de linguagens artísticas que serão realizadas nos municípios de Garapé-Açu, São Sebastião da Boa Vista e Nova Esperança do Piriá, no Nordeste do Pará. As oficinas de percussão, dança, canto, teatro e instrumentos de sopro acontecem entre os dias 26 e 31 de maio. O município de Garapé-Açu receberá oficina de capacitação e instrumentos de sopro. Em Nova Esperança do Piriá, serão ministradas oficinas de teatro, regência e percussão. E em São Sebastião da Boa Vista, serão ministradas oficinas de danças, regionais e canto. No dia 11 de maio de 2002, nascia em Belém a TV Nazaré de Comunicação. Ela surgiu com o objetivo de levar a toda a Amazônia o tripé Evangelização, Educação e Cultura. Na reportagem que comemora o aniversário da TV, você vai acompanhar os frutos desses 12 anos de comunicação a serviço da vida. Nascida de um sonho da Igreja de Belém, a TV Nazaré cresceu ao longo dos anos como um instrumento de valorização da vida, da arte, da cultura. Veio para evangelizar e educar. Dança, cinema, música, teatro. Ciência e literatura. Nós estamos em sete estados da Amazônia Legal. São 39 repetidoras, 28 só no Pará. Nos assistimos todos os dias na TV Nazaré. Nossas faces, indígenas e caboclas, estão aqui. Nossas identidades estão aqui. Nossos artistas já se tornaram de casa. Foi a primeira emissora que começou a transmitir diretamente do palco dos teatros de Belém os espetáculos de teatro, dança, música dos artistas paraenses. Essa é uma importância muito grande. Isso foi um diferencial da TV Nazaré. Chegou fazendo esse trabalho maravilhoso. E com isso, tem vários trabalhos meus que acabaram virando documentos documentados através da TV Nazaré. E isso aí serve para a gente como artista, como portfólio. É o nosso cartão de visita. Uma TV que vai mostrar o nosso trabalho com uma imagem, uma qualidade de imagem, uma qualidade de som muito boas. Além de estar fazendo história dentro da nossa arte, da nossa cultura. Quando se trabalha com competência, quando se trabalha com verdade, quando se trabalha com amor, esses anos parecem séculos, porque se trabalha muito, se investe muito. E a principal missão e a principal função da televisão, além de informar, é educar. Educar para a vida, educar para a religião, educar para a arte, educar para o convívio social mais humano, menos violento e mais socialmente aceitável. Então, a arte deve muito à TV Nazaré por ter sido uma vitrine do trabalho artístico indistintamente em todos os gêneros. Parabéns à TV Nazaré e parabéns a toda a equipe que faz essa TV bem mais humana. Essa jovem que sempre esteve do nosso lado e que sempre procurou demonstrar o que é sério, o não midiático, o que é bom, o que, de certa forma, deixa para os cidadãos a reflexão, não aquela coisa mais tola, mais fútil. Eu queria, então, com toda a humildade do mundo, em nome, se me permitirem, em nome desses meus amigos, agradecer de alma e de coração a essa TV que nos protege e nos honra. A TV Nazaré leva as celebrações eucarísticas até as nossas casas. Nós, católicos, podemos acompanhar, durante o ano inteiro, os principais momentos da liturgia da Igreja. A Semana Santa, o Natal e o Sírio de Nazaré são exemplos de transmissões feitas pela TV que só são possíveis pela colaboração dos membros da família Nazaré. A TV Nazaré presta serviço às populações da Amazônia na programação, informação sobre saúde, educação, direitos humanos, cultura de paz e a vida da Igreja. A primeira coisa que Deus me deu no meu governo da Arquidiocese foi o que você está fazendo, esse campo que você está trabalhando, é a Fundação Nazaré. Eu considero que a Arquidiocese de Belém teve, da providência de Deus, um grande dom. A Fundação Nazaré, Rádio Nazaré, TV Nazaré e depois a Voz de Nazaré. Considero, não sou autor, como eu vejo, para o fundador. Eu estive aí, era o arcebis, portanto, quem assinou fui eu. São raros os veículos de comunicação que existem na Amazônia e que nos trazem os fatos, as notícias, através da ótica dos menos favorecidos, dos mais pobres. A TV Nazaré é um deles. Eu gostaria de parabenizar a família Nazaré por continuar nessa missão profética, que isso se prolongue por muitos e muitos anos mais. Parabéns, família Nazaré. A TV Nazaré é para a Igreja de Belém, um veículo de evangelização, um instrumento de valorização da vida. A ela, muitos anos de comunicação na Amazônia. E a você, que nos assiste todos os dias ou mesmo só de vez em quando, seja bem-vindo. Aqui somos todos uma imensa família. Menina, corta e vem olhar O sol não tarda em levantar Vem ver Belém Que começa a festejar Eu gostaria de desejar muitas felicidades pelo dia 11 de maio que Nossa Senhora de Nazaré cubra todos esses profissionais maravilhosos de bênçãos que ilumine cada profissional competente e comprometido em fazer a notícia pela notícia. Eu acho que a TV Nazaré tem essa especialidade de com programas locais se comprometerem com a notícia nossa do que acontece no nosso dia a dia a cultura do nosso povo com a evangelização e através dos seus programas debates e acho que coisas fundamentais para o nosso cotidiano. Um grande beijo muito sucesso que Deus os ilumine. Beijo. Tchau. 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 Tchau.